Portugal recebeu o 28º Campeonato Euro-Africano de Pesca Submarina nos dias 15, 16, 17 e 18 de setembro de 2011. O Euro-Africano é um campeonato de escalão etário sénior, disputado por mais de uma dezena de seleções, pelo sistema individual e coletivo em duas jornadas, com apoio de embarcações. Nesta competição, participaram 42 atletas em representação de 15 países, Argélia, África do Sul, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Espanha, Filândia, Grécia, Itália, Portugal, Grã-Bretanha, Rússia, Samarino, Turquia e Ucrânia. A primeira prova oficial realizada em Portugal teve lugar em 1954. A seleção nacional é a presença assídua nas provas internacionais, a nível ibérico e nos campeonatos euro-africanos e mundiais. A pesca submarina é das modalidades subaquáticas mais populares em Portugal. É feita exclusivamente sem apneia e com fins lúdicos por milhares de adeptos da competição, podendo ser praticada por atletas de competição de uma faixa etária mais alargada do que o habitual noutras modalidades para além dos 40 anos. Habitualmente é usado como equipamento básico a máscara, tubo, barbatanas, fato de mergulho, meias, luvas, cinto com lastro, boia ou prancha de sinalização, lanterna, entre outros, bem como diversos equipamentos complementares ou de apoio, nomeadamente a embarcação. Esta modalidade subaquática tem por base a captura em número reduzido de espécies marinhas no seu habitat natural, através de utilização de um arpão ou arma, de forma seletiva, protegendo e respeitando as espécies raras ou ameaçadas da extinção. As provas de pesca submarina têm muito bom acolhimento por parte das comunidades locais, pela oferta de captura ao público assistente e a entidades de solidariedade social. Música Música Este Campeonato Euro-Africano ficou marcado pelas duras condições de mar, que se fizeram sentir na costa atlântica do Batriche, com forte agitação marítima e temperaturas da água do mar a rondar os 14 graus centígrados em ambos os dias de prova. No primeiro, caracterizado pela fraca visibilidade da água, e no segundo, pelo vento muito forte, força 5 de Nordeste. Cada jornada teve a duração de 5 horas e foram utilizadas mais de 50 embarcações distribuídas pelos atletas, organização e bombeiros. Música Música Na classificação final individual, o atleta português Yobi Lot recebeu a medalha de ouro e sagrou-se campeão de Europa e de África de Pesca Submarina 2011. Seguiram-se os atletas espanhóis David Primo e António Linares, com as medalhas de prata e bronze, respectivamente. A defender as cores nacionais esteve também o experiente atleta Rui Torres, que se classificou em 4º lugar, falhando o pódio por muito pouco, e o atleta Luís Prata, que se classificou em 17º lugar. O troféu de maior exemplar foi atribuído ao atleta português Yobi Lot. Na classificação final por equipas, a Espanha foi a vencedora, seguiu-se Portugal em 2º e a Grécia em 3º. Foi realizado um sorteio em cada dia, dos maiores exemplares capturados, para brindar o público presente em Peniche. As restantes capturas foram doadas pela organização ao Centro de Suidariedade Social e Cultural de Peniche. A FPAAS, que assumiu a responsabilidade de organizar esta importante prova internacional, viu bem aplicado o investimento e esforço na montagem e gestão de todo o evento, bem como na criação das condições técnicas e logísticas indispensáveis a adequar a preparação da Seleção Nacional. O excelente resultado obtido individualmente e por equipas, foi fruto do eficaz planeamento dos trabalhos da Seleção, preparação física, prospeção, reconhecimento das zonas e tática definida para a disputa deste Campeonato Internacional. O engenho e arte dos nossos atletas, conjugados com a garra com que se bateram ao lado das potências da pesca submarina para defender as cores nacionais, fazem com que possamos continuar a acreditar e a sonhar cada vez mais alto. Com o título de vice-campeão por equipas conseguido nesta competição, Portugal garantiu o seu apuramento para o próximo Campeonato do Mundo em 2012, na Galiza, Espanha. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto